DJ Anderson Jamaica O Tenebroso da Cidade I know how much I have dirty Didn't mean to do that, my love My intention not to dirty Didn't mean to do that, my love I know DJ Anderson Jamaica I know I cause you pain and sorrow I know I know This could be mine tomorrow Dale, dale, Tenebroso Machuca na sequência I never want us to end this way Dale, dale, Tenebroso Machuca na sequência Please believe me, baby I'm truly sorry, my dear Não tem como comparar Não tem como comparar DJ Anderson Jamaica DJ Anderson Jamaica I cause you pain and sorrow I know I know This could be mine tomorrow DJ Anderson Jamaica DJ Anderson Jamaica O Tenebroso da Cidade O Tenebroso da Cidade Dale, dale, Tenebroso Machuca na sequência I never want us to end this way There is litter that I can save Dale, dale, Tenebroso Machuca na sequência Please believe me, baby I'm truly sorry, my dear Não tem como comparar Não tem como comparar DJ Anderson Jamaica DJ Anderson Jamaica I cause you pain and sorrow I know I know This could be mine tomorrow This could be mine tomorrow